Passou na rua, vai, cornou! Vai, cornou! A tua namorada tá sentada de... Aí pingou! Joga pra cima! Passou na rua, vai, cornou! Sucesso! Quem tá solteiro, bota a mão pra cima! Ei! Ei! Bora, Felipe Jair! Ei, tapou! Daqui a pouco é o Tretinho que comanda! Eu falei pra ela que eu não queria namorar A banda se apaixonou, falou que nós era gostoso E o seu namorado trabalhando o dia, que delícia Não sabe ele, ele é o corno Não sabe ele, quem é! Passou na rua, vai, cornou! Vai, cornou! A tua namorada tá sentada o dia todo Já que a gente tá falando no assunto Quem tem um ex que não vai de porra nenhuma, grita eu! Quem tem um amigo que ainda sofre pela ex, grita porra! Quem tem uma amiga chifruda, faz buu! A partir de agora Se o ex da sua amiga não aceita que ela deixou ele E sua amiga bloqueou ele no celular dela Pega o celular da sua amiga, por gentileza Desbloqueia, aperta pra gravar o áudio E fala assim, ei boy! Essa música aqui é pra tu, ó! Tu fala que não liga Tu fala que não liga Do que o povo diz Bora, bruxa! O teu chifre tá O teu chifre tá criando É raiz O mundão girou O mundão girou E a amiguinha reciclou César RDB na pista Essa aqui é o Lacei Vamos simbora! Ela chegou pirada Que nem uma maluca Gritando pras meninas Chamando o tordé de puta Ela é folgada Pagada e ciumenta Assim O chefe não adianta Assim O chefe não adianta Eu vou brotar no vale E quem me viu mentiu Eu quero que a minha ex Vai pra puta que pariu Eu vou brotar no vale E quem me viu mentiu Eu quero que a minha ex Sucesso Sucesso nosso Vai chegar Com o Rock Prime A chora vai vender A fériz Quarenta Com mais Alô, Reis É Coutinho C10 Eu vou pirada Que nem uma maluca Gritando pras meninas Chamando o tordé de puta Ela é folgada Pagada e ciumenta Assim O chefe não adianta Assim O chefe não adianta Eu vou brotar no vale E quem me viu mentiu Geral, geral, diz Eu vou brotar no vale E quem me viu mentiu Eu quero que a minha ex Eita Vai te apetir Marapotique Alô, Thiago Alô, Alô, Mostro João Rio, Grifes E forte Manaus A putaria rola Solta na casa do DJ Tu conhece a Carol É o novinho que descobriu Ela veio rebolando No meu caixa A putaria rola Solta na casa do DJ Vai DJ Pio 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 Te ama, xereca boa Manda, manda, manda Vá dela pra puta que pariu Manda, manda, manda Vá dela pra puta que pariu Manda, manda, manda É na casa do DJ Pio Traz novinha, passa o mal Casado do DJ Pio Traz novinha, passa o mal Penetra, penetra Penetra, penetra A pepeca no meu pau Penetra, penetra Penetra, penetra A pepeca no meu Senta dona, ela gosta Senta dona, ela não para Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta Ela fica moleque É malapé, pega por cima É, me deveu a pista Olha o Nilce, ela vai chato do Parazinho Tá ligado Aí ó Coutinho C10 Eu voltaria a rola, soltada, casado de debil Tu conhece a Carol, é tudo vinho que descobriu Ela veio rebolado no meu baixo Eu voltaria a rola, soltada, casado de debil Vai de debil, vai de debil, vai de debil, vai de debil Tô numa xereca boa Manda, 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 manda ela pra puta que pariu Manda, manda, manda ela pra puta que pariu Manda, manda, manda ela pra puta que pariu Ei! A culpa é da bofoca me mandou morar na rua Abandonei de casa pra morar com as puta Eu vivo na gandaia Então não se iluda Nem vem toda revoltada Pagando de maluta Eu nasci pra casar Nasci pra dar piru pastuta Não nasci pra casar Pra dar piru pastuta Eu nasci pra casar Nasci pra dar piru pastuta Não nasci pra casar Nasci pra dar piru pastuta Lá, botique Alô, Thiago do Afonso Chora pra vender Pera e Correla, mais ex Júlio Gripis Rio e Pote, Manaus Alô, Lourinho do céu Peixão do céu Rogério abençoado Coutinho C10 A culpa é da bofoca me mandou morar na rua Abandonei de casa pra morar com as puta Eu vivo na gandaia Então não se iluda Nem vem toda revoltada Pagando de maluca Não nasci pra casar Nasci pra dar piru pastuta Não nasci pra casar Nasci pra dar piru pastuta Não nasci pra casar Nasci pra dar piru pastuta Não nasci pra casar Nasci pra dar piru pastuta Fone do party Carretinha Pimentinha Alô, Amigão de C10 Grave o que é sucesso R&B Produções Vai, 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 vai Eu avisei O flechão chegou Olha, Amigão de C10 R&B na pista Essa aqui vai tocar Na carretinha Pimentinha E na carretinha do Bart Olha, ó Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra Aquela é puta Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra Aquela é puta Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra Aquela é... É com a tela Vai gemendo Bigode, porra Mas é com a tela Vai gemendo Olha, ó É tudo puta É tudo puta É tudo puta É tudo curto, 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 tá ligado, animal, RDB na pista, para meu parceiro Arthur, J.R. Griffiths, RS, importe, coiote, suspensão, tá ligado, para o Felipinho, importe Manaus, Coutinho Cedês. Empurra, 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 que ela é puta, 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 empurra, 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 empurra É tudo puta, é tudo puta Não importa se ama fiel ou gosta de uma prostituta Só quero saber quando vai assumir a puta Não importa se ama fiel ou gosta de uma prostituta Só quero saber quando vai assumir a puta É cada compromisso louco que a gente até chuta Eu brigo com a fiel e vou pra casada Eu já falei pra puta que é sem sentimento A fiel me dá valor e a puta é só investir A puta me manda mensagem, ela me ligada adora O negócio vai lembrar se a fiel descobrir que é Não importa se ama fiel ou gosta da prostituta Só quero saber quando vai assumir a puta Não importa se ama fiel ou gosta de uma prostituta Eu só quero saber quando vai assumir a puta Aê, é que dever a pista Vamos que vamos Coutinho C10 Tá ligado? É mais um Aê, ó Vem, 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 vem Eu fiz um pé Para o meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé Para o meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou Minha avó já perguntou Que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou Minha avó já perguntou Que planta é? Aê, ó Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Sou porra louca Mas também sou dedicada Em casa não falta nada Trabalho pra estudar Eu tenho alma De pipa voada Minha vizinha fala, fala E não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar Tudo da verdade A máscara que vai cair Diante da sociedade Vai, vai, vai Não me perturbar Vou tacar fogo e mais um Só pra não ficar maluca Aê, ó Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Aê, ó Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tá ligado? É, RDB na pista Vamos que vamos Ó lá, Laurinho, o céu Tá ligado? Lá no maluco, tudo com seu celular Lá no bajaco do parazinho Vamos junto Meu parceiro PP é tudo bem A máscara do PP é nóis Aê, ó Coutinho CEDES Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé Eu tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou Meu pai já perguntou Minha mãe já perguntou Que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou Minha mãe já perguntou Que planta é essa, meu amor? Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Aí, bruxo Tá ligado que é nóis? Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Só pouca lucra Mas tá bem Tô dedicada Pra casar Não falta nada Trabalho pra estudar Eu tenho alma De pipa Boada Minha vizinha fala Fala e não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar Toda a verdade A máscara que vai cair Diante da sociedade Bang, bang Não me perturba Vou tacar fogo E mais um Só pra não ficar maluco Olha aí, ó Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu foguei um beck Lá no... Tá ligado? É, RDB na pista! Música Ventinquida E mais um se o fundo Ainda Conte ele Tô vendendo a grama da giáo Entendo Que Ru 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 מ Sentando, rir, rir, bolando, vai, vai, vai E agora, ó Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bondão Sentadão, sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse bondão no chão Caetinha do bate, Caetinha de metinha, gol de salame Fala do de salame, vim dentro da M&M, Salveiro, marretinha Gol da instantinha, Caetinha do atitude, Caetinha safadinha Salveiro, dama de vermelho Coutinho CTS Sentadão, sentadão O M&M tem o tempo impossível Sentando, rir, rir, bolando, vai, vai Sentadão, rir, rir, bolando, vai E agora, ó Sentadão, sentadão E faz o movimento que ela faz jogando esse bondão Sentadão, sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse bondão no chão Júnior, vim dentro do nós O árvore é combatente Alô, Rogério, abençoado, meu pai Sergue Produções Por meu céu Puxando lança num barco cheio de piranha A tropa avança e navega de poranga E de marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade espalha fama Muito sucesso, muita mídia garantida Eu gosto quando ela fala que me ama Anos atrás eu nem pensava em ser artista A fama veio, mas nós preferia a cana No fim do ano era roupa repetida Lancei agora e nós tem até estilista Puxando lança num barco cheio de piranha A tropa avança e navega de poranga E de marola passei numa ilha Coutinho Cedês Cidade, cidade espalha fama Muito sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama Anos atrás eu nem pensava em ser artista A fama veio, mas nós preferia a cana No fim do ano era roupa repetida Lancei agora e nós tem até estilista Jogo dinheiro na conta da minha família Mas também separei um cavão pra botaria Eu vou assim, puxando lança num barco cheio de piranha A tropa avança e navega de poranga E de marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade espalha fama RDB na pinta Agora vai começar o combate Kika, kika, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum E aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade E o povo vai dar nocaute em qualquer um E bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Hoje eu vou te dar preju Vai, toma! Olha aí, ó! Coutinho C10 O áudio 1, bota pra tremer, tremer, tremer O áudio 2, bota pra descer O áudio 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão O áudio 3, joga, joga o popotão RDB na pista E marca pra nós se ver Pode ser pra foder Hoje eu quero você Vem me satisfazer É no teu jeito que eu me amarro De quatro, joga o rabo Sequece Há de Toma Toma Sequece Há de Toma Toma Sequece Há de Toma Toma O que vamos? Tá ligado? Oi, ó, que suspensão é isso. Oi, R.S. Forte, hein? Bora o Filipe e Forte Moral. Tá ligado? Oi, ó. Goldinho C10. Marca pra nós se ver. Pode ser pra foder. Que hoje eu quero você. Tem isso aqui fazer. Do teu jeito que eu me amarro de quadro. E jogo o rabo sequenciado. E toma, toma sequenciado. E vá. Pois do teu jeito. Bora, tu, J.R. Grifes. Vem de quatro e joga o rabo. Vem de quatro e joga o rabo. De quatro e joga o rabo. Pois sequenciado e toma, toma sequenciado e vá. De quatro e joga o rabo. De quatro e joga o rabo. Sequenciado e toma, toma sequenciado e vá por vá. Vamos que vamos. É, vira a pista. Tá ligado? É o bruxo. É o novo rio. CRP Produções. Salve tudo vale. Massa do DFC, chão do jabinho. Grava aí, bigode C10. Carretinha me mentia. Chora, vai vender férias com a Riela. Mas é, estamos juntos. E sempre lidando com flecha. E acostumando com foto. Quando fazendo dinheiro. Mas nunca perdendo foto. Vai dizer que tudo isso é sorte. Vai dizer talento e trabalho. Que não ser pra ser padrão. Não, não quer pra ser funcionar. E joga na cota. E todo o meu sketch. Casa pra mamãe. E o resto a gente vete. Tá ligado? Esse ano eu fico rico. Olha que ainda soube novinho. Hoje é dia de show. Mandar uns vídeos pro meu camarim. Ei! Sempre lidando com flecha. E acostumado com foto. Eu ando fazendo dinheiro. Mas nunca perdendo foto. Mas nunca perdendo foto. Vou dizer que isso tudo é sorte. Mas é até talento e trabalho. Quem não ser pra ser padrão. Diz, nunca vai ser funcionário. Ô, que o céu. Fechou do céu, também tá com nós. Joga, beijóias. A roda mais era tão mojoto. Cloutinho C10. E sempre lidando com flecha. E acostumado com foto. Eu ando fazendo dinheiro. Mas nunca perdendo foto. Vou dizer que isso tudo é sorte. Mas é até talento e trabalho. E não ser pra ser padrão. Diz, nunca vai ser funcionário. E joga na porta. Todos meus cash. E casa pra mamãe. O resto a gente investe. Esse ano eu fico rico. Olha que ainda soube novinho. Hoje é dia de show. Mandar uns vídeos pro meu camarim. Sempre lidando com flecha. E acostumado com foto. Quando fazemos dinheiro. Mas nunca perdendo foto. Vou dizer que isso tudo é sorte. Mas isso é talento e trabalho. E não ser pra ser padrão. E nunca vai ser funcionário. Olha aí, ó. Chega o momento que você se cansa de ser besta pra aquela pessoa que só te fez de otário. Cria vergonha na cara. Sabe é que tudo que a gente planta a gente colhe. Então, é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo, ok. Marquinha, ok. Sobrancelha, ok. A unha tá ok. Ó, brota do bailão pro desespero do teu ex. Brota do bailão pro desespero do teu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo, ok. Marquinha, ok. Sobrancelha, ok. A unha tá ok, então. Brota do bailão pro desespero do teu ex. Brota do bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. É, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. E chega dessa danada, movimenta e vem por cima. Vai sentado, é, 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 é. Bolando, vai, vai. Sentado, é, é, é. Bolando, vai. E chega dessa danada, movimenta e vem por cima. Vai sentado, é, é, é. Bolando, vai, vai. Sentado. Atenção, meninas, agora. O sentadão, o sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse botão. O sentadão, o sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse botão no chão. Segura esse moleque. Oh, rapaz, transa. Eita, nós. Gosto que é assim. Com esse preço que é bom. Essa danada Movimenta e vem Vai sentando Bolando vai, vai Sentando Bolando vai Estica Bora ver dois Movimenta e vem por cima Vai sentando Bolando vai, vai Sentando Atenção Do sentadão Do sentadão Olha o movimento que ela faz Sabe filha Do sentadão Do sentadão Olha o movimento que ela faz Jogando esse pontão Sentadão Do sentadão Olha o movimento que ela faz Jogando esse pontão Do sentadão Do sentadão Olha o movimento que ela faz Eu tô voando alto Sigo na minha luta e tamalho no dobrado Voando alto Eu sigo na minha luta e tamalho no dobrado Eu tô do show Ela está me querendo Eu sabe que o Alex é o cara do momento Eu fumo uma tabágua pra poder passar o tempo E as que pisavam hoje em dia tá rendo Eu pode crer É dinheiro a nossa tropa tem Humildade é lixo Mas é regra pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque a maior meta é deixar minha família Você pode crer Você pode crer Eu tô voando alto Sigo na minha luta e tamalho no dobrado Eu vou guardar meus bens Se eu to voando alto Sigo na minha luta e tamalho no dobrado ficar só kana-tanbei bate bate e com vontade com vontade soca soca toma toma e bate gastos Atenção gostosas, soca, soca, toma, toma e bate, bate, soca, soca, toma, toma e bate com o voto, soca, soca, toma, toma e bate, bate com o voto, soca, soca, toma, toma e bate, bate. Festa, soca! Ofereço meditato, veículo, o melhor de uma nossa com nós! Bora, Felipe, joia, mista, e chafinho, barbearia! Bora, Carlo, vai lá enquanto a festa! Um atrito, igual que tem mais saleto, igual que sabe mais, vai começar o tom, vai! E soca, soca, toma, toma e bate, bate, soca, soca, toma, toma e bate, bate com o voto, soca, soca, toma, toma e bate com o voto, soca, soca, toma, toma e bate, bate, e vai começar o tom, vai! E soca, soca, toma, toma e bate, bate com E soca, soca, toma, toma e bate, bate com E soca, soca, toma, toma e bate com Soca, soca, toma E mandou embora da tua vida Terminou comigo como é Charlie Phenis! Churras da galera, tá ligado? Estourou! E querendo matar a vontade Pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentado, vem sentado, vem sentado, vem Se acabou o amor, que seja eterna sacanagem E pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentado, vem sentado, vem sentado, vem Se acabou o amor, que seja eterna Juninho Monja, vai! Festas Eu tô no porra de nós Me mandou embora da tua vida Terminou comigo como é Mas já que Já que não Dorme Se acabou o amor, que seja eterna sacanagem Pera que acabo, mas já que tá com saudade Vem sentado, 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 vem Já acabou o amor, é pra falar que vem no CD Eu ativei o modo fuga, se a potaria me ajuda Se isso fosse bom, eu ainda namorava É mal de tarde, ex-menigador de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Se arrependeu que a outra Ela joga e joga Eu pego outra lá, rotada, massa Ela joga e joga na minha cara Eu pego outra lá, rotada, massa Ela joga e joga na minha cara Eu pego outra lá, rotada, massa Ela joga e joga na minha cara Eu pego outra lá, rotada, massa Pestação, diferente não Crescimento de sonho da moda, eu acho que me verso no coro Eu ativei o modo fuga, se a potaria me ajuda Se isso fosse bom, eu ainda não namorava De tarde, ex-menigador de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Se arrependeu que a outra Ela joga e joga na minha cara Eu pego outra lá, rotada, massa Ela joga e joga na minha cara Eu pego outra lá, rotada, massa Hoje vai dar bom, eu sei que vai Tá na minha mira, não vai escapar Já que tá do clima, nós que vai mandar Esse tudo é mancada, é o B2 que vai cobrar O bagulho aqui é no que tu vai movimentar O bagulho, atenção, porra de nós Vai virar Jogos e Cidês, a potência dos Marebó Bora, Felipe Jás Vai te chamar de amor Tá com o veículo Vai sentar, Felipe Jás, o melhor de Manaus Vista, chefinho, barbinha ali Leio Mar do Cidês Senta, senta, tu, tu, tu Vai, senta, senta, senta Senta, senta, senta Com o carinho Aí, geni Ah, com o dedo na tecla do sucesso Quem já tá bebo, grita eu Maria Bonita Moda está comigo Vista, chefinho, barbinha ali Felipe Jás Vem, estilo Vai E hoje vai tá bom Eu sei que vai rolar Vai na minha mirada Vista, só na forma É o melhor Rapaziada É o furo que está com nós Esse problema Cadê o freio que vai cobrar O bagulho aqui é louco E tu vai movimentar O bagulho aqui é louco Atenção, porra de nós Vai piranha Vai me chamar de amor Vai sentar, porra de nós Atenção, atenção, gostosas Vai, senta Vai, senta, senta Senta, senta com o carinho Senta, senta Senta com o carinho Senta Eu fiz um pé Eu fiz um pé Eu fiz um pé Eu fiz um pé Abonar pro pai Então vai Então vai Fazendo fumaça pro pai Então vai Daqui a pouquinho Um pretinho que comanda Então vai A M, uma das Aí Eu fiz um pé 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 Lá no meu Reperto aqui no nosso Novo CD Mais uma nossa Ela não quer doutor Ela só quer os Leão no mar do CDS Ela chega no baile Tudo para, é confusão Doida pra escutar A risadinha de ladrão Jorge Incidência A polícia dos paredores E que ela vai no chão E que ela vai no chão Tão doida pra escutar A risadinha Elas adoram Bora, tá tudo bem Repertório novo dos moleques Vem aí Vem aí Cê deve terminar Pesadinho Ela não quer doutor Vem aí Churras a galera Aguarde Churras a galera Fulhinha Pesado Ela chega no baile Tudo para, é confusão Doida pra escutar A risadinha de ladrão E ela vai Tá com o veículo E ela vai no chão E ela vai no chão Passou na rua Vai, cornou Vai, cornou A tua namorada Tá sentado Aí, pingou Joga pra cima Passou na rua Vai, cornou Sucesso Quem tá solteiro Bota a mão pra cima Ei Ei Bora, Felipe Jair Ei, tapou Daqui a pouquinho É o pretinho Que goada Aí, eu falei pra ela Que eu não queria Namor A bandida se apaixonou Falou que nós era gostoso E o seu namorado Trabalhando o dia Que delícia Nós sabemos Ele Ele é o cornou Nós sabemos Ele Que é Passou na rua Vai, cornou Vai, cornou Vai, cornou A tua namorada Tá sentado O dia todo A tua Já que a gente Tá falando No assunto Quem tem um ex Que não vai de porra Nenhuma Grita eu Quem tem um amigo Que ainda sofre Pela ex Grita porra Quem tem uma amiga Xifruda Faz bu A partir de agora Se o ex Da sua amiga Não aceita Que ela deixou ele E sua amiga Bloqueou ele No celular dela Pega o celular Da sua amiga Com gentileza Desbloqueia Aperta pra gravar O áudio E fala assim Ei, boy Essa música aqui É pra tu Tu fala que não liga Tu fala que não liga Lugue um pouco de Bora, bruxa O teu chifre Tá criando É raiz O mundão girou O mundão girou E a amiguinha reciclou CSRDB na pinça Essa aqui eu lancei Vamos embora É apertando É apertando, não Eu tô dando rolê Na sua quebrada Não aguenta me ver Eu tô por senta Poeta passando na mata Eu passando De câmera lenta Para de olhar Novinha Abra a porta e entra Se tu gostou Novinha Pede o cinto E senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Que é isso? Senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Vai, Júnior Festança Tá ouvindo aí? Proibidaço Forró, festança Aguarde Boa tarde Com o veículo Eu tô dando rolê Na sua quebrada Não aguenta me ver Eu tô por senta Poeta passando na mata Eu passando De câmera lenta Para de olhar Novinha Abra a porta e entra Se tu gostou Novinha Aperta o cinto E senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Vai Senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Vai Vai E senta 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 agora Senta agora Ei Ei E senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Senta agora Ela quer colar com os cara Porque os cara é milionário Aê piranha Hoje tu vai fuder no jato Aê piranha É lá que é sair de Manaus E ir transando pro estado Aê piranha Hoje tu vai fuder no jato Aê piranha Hoje tu vai fuder no jato Aperta o cinto Tira a calcinha E fica suave E já prepara a bocetinha Pra tu dar na aeronave Já prepara a bocetinha Pra tu dar na aeronave É o seu sonho Amor do cinto Aê piranha Aê piranha Aê piranha Hoje tu vai fuder no jato Aê piranha Hoje tu vai fuder no jato Uma etapa lá no sofrimento Uma gestão Na casa de pedra Na casa de pedra Só me serviu Pra ver que fecha E não fecha Só minha dona E minha coroa Foi dez a dez E me deixou de boa E pra aqueles que abandonou Tem nada não Deus abenço Tem nada não Deus abenço Deus abenço Deus abenço Deus abenço Deus abenço O chateada Você tá Tudo que quiser Eu posso te fazer Deus abenço Eu quero ser mais danceta Mas não senta Estressada Isso é só botada Novinha safada Chateada Você tá buguei Tudo que quiser É o Andrazine Pode te fazer Quer sentar? Então senta Mas não senta Estressa Atenção gostosa Oi O foguete Vai sentar A minha barra O foguete Tá 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 Charles Filho Tá na hora, hein Ela tentou Furar teu olho E o monte Passou por cima Daqui a pouco É o lançamento Do DVD Do meu parceiro Felipe Salles O Poder Menor Daqui a pouquinho Felipe Salles O Poder Lançado O seu mais novo DVD Quem ainda não assistiu O novo clipe do Forró Pestança E MC DG Gravado lá em São Paulo Corre lá Dá a moral pra gente Quem já assistiu Comprovou Tá top demais Se você ainda não assistiu Corre lá Que tamo junto Daquele jeito Daqui a pouquinho O pretinho Tá querendo voltar Dizendo Que se arrependeu Tá querendo voltar Dizendo Que se arrependeu Eu Eu Acordei Vai Vai É mais uma Nossa Me tratava bem Depois Era só Tiração Agora Pede Pra voltar Pra você Não ligo Não Paga Vai De 10 Por 10 E sempre Me deixou Sozinho Agora Pede Pra voltar Dizendo Que se arrependeu Pede Pra voltar Dizendo Que se arrependeu Vem de Deus Vem aí Chumava Galera Uh Sigo Vem de Pá Para Quem tá solteiro Grita Eu Tá pensando Que eu sou O quê Eu sempre Aqui Eu quero Não Tá Desvonido Eu Sigo Abrir Minha Jenta Pra Tu Vê Eu Tô Comendo A De Azee Tu Gosta Certo Essa Maluca Tá Brincando Come Ela Revolta Gostoso Só Que Já Deu Pra Você Oi Eu Te Liguei Deve Tá Eu Com Mas Tudo Bem Eu Tô Com Outro Contadinho Eu Te Liguei Deve Tá O Contadinho Mas Tudo Bem Eu Tô Com Outro Contadinho Vai Ei Quem Mandou Você Ligar Tu Vai Sentar Em Outro Lugar Ei Quem Mandou Você Ligar Tu Vai Sentar Em Outro Lugar Senta Gostosa Vai Quem Mandou Você Ligar Diretamente Forra De Nós Sentar Em Outro Lugar Quem Mandou Você Ligar Não Vai Sentar Entrou Ei Festa Gosta Gosta Dessa Malu Mas Tá Brincando Com Ela Rebola Gostoso Só que Já Deu Guarda Tu Veio Oi Oi Eu Eu Liguei Deve Tarot O Pad Mas Tudo Bem Eu Tô Com Outro Contadinho Eu Te Liguei Deve Tarot O Pode Fede 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 E quem mandou você ligar, tu vai sentar em outro lugar Tu vai sentar em outro lugar Tu vai sentar em outro lugar Morena linda dá quando pecar Atraente, sensual, gostosa e tensão Ela não quer por esquema baseado Pra ficar suave e jogar rabetão Chavinho tá cantando, tu pega a melodia No baile de favela, o ritmo é assim Aquece o meu cacete, faz macete e dança Me chama de safado, eu vou ter capa Aquece o meu cacete, faz macete e desce Me chama de safado, eu vou ter capa Eu só quero te conhecer No estatu é o poder Posta foto de biquíni Esse bronze eu quero ver No direct te chamei Veio a ideia na tora Quando é que vai rolar Aquela transa gostosa Quando é que vai rolar Atenção gostosa Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer Nem um marco se diz De quatro, tu joga o rabo É sequência de toma Toma, é sequência de rabo De quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo Sequência de toma Toma, é sequência de Diferente, não É o mesmo, ó porra Chegou, porra, bem Estranção, porra, de nós Eu só quero te conhecer No estatu é o poder Posta foto de biquíni Esse bronze No direct te chamei Veio a ideia na tora Quando é que vai rolar Aquela transa gostosa Quem tem uma amiga gostosa Grita eu Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro, tu joga o rabo É sequência de Toma, toma É sequência de Rabo, Rabo De quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo É sequência de Toma, toma É sequência de Rabo Marca pra nós se ver Pode ser pra fuder Chama a sua amiga gostosa Pra dançar agora Vai, vai Do teu jeito que eu me amarro De quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo É sequência de Toma, toma É sequência de Rabo De quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo Entra na minha barca Fica à vontade Sua bunda vai batendo De acordo com o som do grave Entra na minha barca Fica à vontade Sua bunda vai batendo De acordo com o som do grave E a bunda dela faz Tom-tom, tom-tom Tom-tom, tom-tom Tom-tom, tom-tom Que isso? E a bunda dela faz E a bunda dela faz E oferecimento de AM Modas A loja Minas Vest, tá ligado? Vamos juntos! Entra na minha barca, fica à vontade Sua bunda vai batendo de acordo com o som do grau Na minha barca, fica à vontade Sua bunda vai batendo de acordo com o som do grau E a bunda dela faz 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 Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra portaria, caí que aberto Foi de segunda a segunda Eu tô na rua, me caducando essa dinama Foi de segunda a segunda Eu tô na rua, me caducando essa dinama Para a nossa alegria hoje tem bailão Para mim fazer bem, desce até o chão Deu rapaziada, morre do coração Hoje eu vou te convir, não espalha não Para a nossa alegria hoje tem bailão Para mim fazer bem, desce até o chão Deu rapaziada, morre do coração Vamos ficando por aqui Fiquem todos com Deus Vem aí O lançamento Do DVD dele Felipe Salles O poder Sucesso Forró Vestança Ei Sabe por que Eu não namoro E vou continuar falando Sabe por que Eu não namoro E vou continuar falando Ei Mas se teu ex não te quis Tem quem queira Como foi que te perdeu aqui de bobeira Que tal dar um tempo De compromisso E bem que hoje a vida de solteira Comigo Você não Quero me meter na relação Mas não vale a pena Dar moral pra vacilão Mostrar pra ele Que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar Paga de doida pra ele Você chuta o balde Nós mete o louco Seja de bala e diz Caiola eu troco Tu vem ficar comigo Só por um momento Eu tô no porra de nós Vai meninas Desce e vai Então vai Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Sem essa de pica dividida Troca a mão por botaria Então vai Desce, desce, desce Desce com tesão Então senta, senta, senta E vai Travando a bucetinha Sem essa de pica dividida Troca a mão por botaria Mas ela me chamou E falou que gostou E o que? Eu falei, calma, amor Espera, por favor Deixa eu respirar um pouco Mas ela sentou e gostou Ficou e gostou Rebolou pro chefe E me chamou de amor Ela sentou e gostou Ficou e gostou Rebolou pro chefe E me chamou de amor Joga essa porra pra cima Balança pro lado Pro outro Mas ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo Eu falei, calma, amor Espera, por favor Deixa eu respirar um pouco Mas ela sentou e gostou Ficou e gostou Rebolou pro chefe E me chamou de amor E me chamou de amor Ela sentou e gostou Ficou e gostou Rebolou pro chefe E me chamou de amor Mas ela sentou e gostou Ficou e gostou Rebolou pro chefe E não importa E não importa se ela é puta Há muito tempo Se ela desce E sobe no talento Ela é puta Mas também tem sentimento Ela é puta Mas também tem sente E vai sentando E não para O que cai não para O que cai não para E vai sentando E não para O que cai não Não, não, não Oferecimento aqui A N Modas Modas A do Veículos Tá conosco Tamo junto E não importa Se ela é puta Há muito tempo Se ela desce E sobe no talento Ela é puta Mas também tem sentimento Ela é puta Mas também tem sente E vai sentando E não para O que cai não para E vai sentando E não para O que cai não Não, não, não Passou na rua Vai, cornou Vai, cornou A tua namorada Tá sentando Aí, pingou Joga pra cima Passou na rua Vai, cornou Sucesso Quem tá solteiro Bota a mão pra cima Ei Ei Bora, Felipe Jair Ei, tapou Daqui a pouquinho É o pretinho Que comada Aí, eu falei pra ela Que eu não queria Namor A band Eu falei pra ela Eu falei pra ela